É isso aí, já estamos gravando, Hamilton. Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite. Sete horas pontualmente hoje, quarta-feira, dia 31, o último dia útil do mês de março. É um prazer estar aqui com vocês, para quem não me conhece, eu sou o Hamilton Ribas, sou trader profissional há mais de 10 anos e analista de investimentos em MPI. Para quem não sabe, o analista é o profissional que pode recomendar investimentos para os clientes. Então eu, com esse certificado, posso falar para vocês sem ficar em cima do muro. Basicamente eu posso dizer compra e vende. Agora você tem que fazer o seu papel aí, você tem que ter um pouco de conhecimento para entender se o que eu estou recomendando para vocês faz sentido dentro do seu perfil. Por exemplo, se eu indicar uma compra de uma ação que você não tem muito conforto, muito arrojado para o seu perfil, você acabou de sair da poupança, enfim, você está só investindo em ações muito conservadoras, talvez não seja tão adequado. Então isso é interessante vocês, como investidores, terem também o conhecimento. Quando a gente tem conhecimento e um mentor e um analista para ajudar, o caminho vai ser uma perenidade, vai ser perpétuo, não vai ser aquela coisa frágil, aquela diquinha. Não vou estar só dando uma diquinha aí para vocês. E é isso que a gente quer que vocês tenham discernimento, sejam investidores racionais cada vez mais. Então aqui é uma troca de experiência, vocês fiquem à vontade também para trazer o conteúdo seu, trazer o que vocês entendem do mercado financeiro, que é o maior prazer. E para mim sempre é um grande aprendizado. Esse mercado sempre está ensinando coisas novas para nós todo dia e as pessoas também fazem parte dele, beleza? Show? Então, pessoal, quem está chegando hoje, vai se inscrever no canal, toca o sininho aí também, depois que você se inscrever, para você ser alertado. Dá aquele joinha e pode compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Para a gente poder ser encontrado aí pelos seus amigos e cada vez mais o vídeo chegar a mais pessoas, tá? Então, pessoal, eu sempre faço um panorama de como foi a semana passada, semana que passou. Mostro para vocês qual foi o resultado das nossas recomendações e depois eu falo quais recomendações a gente vai fazer para a próxima semana, tá bom? Toda quarta-feira às sete horas a gente contabiliza semana passada e fala da próxima semana, tá bom? Faz as estratégias, as recomendações da próxima semana. Preço de entrada, vocês vão ver aqui na planilha, né? Porque a gente está chegando hoje, eu sempre costumo dizer, o preço de entrada das próximas recomendações, das próximas, é sempre na abertura de um dia para frente. Se eu estou falando hoje que é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã ainda tem empregão, sexta-feira não vai ter, mas amanhã tem. Então amanhã, às dez horas da manhã, que é a abertura do mercado, vocês vão entrar nessas recomendações. A única condição que invalida a sua entrada é quando o preço de entrada já está abaixo do stop loss. Então, por exemplo, se eu der uma operação de compra de Petrobras a R$23,00 e o stop loss a R$21,00, quer dizer o quê? Se amanhã abrir a R$21,00 ou abaixo de R$21,00, cancela, aborta essa entrada. Se abrir, beleza? É a única condição que invalida essa entrada. Porque daí você vai ter um gap de baixa, né? Um gap de baixa, para quem não sabe, é quando ela amanhece lá embaixo e não houve negociação nesse período. E aí o setup que a gente utiliza na compra, nesse exemplo, ele é invalidado, ele desconfigura, tá bom? Show? E outra questão, são cinco ativos. Então, quer dizer o seguinte, você tendo R$10.000, você vai colocar R$2.000 em cada ativo. É 20% em cada ativo. Isso significa balanceamento da carteira, ou proporcional, quer chamar como você achar melhor. Mas é 20% em cada ação, beleza? Então, são essas as premissas básicas. Mas aí vocês vão aprendendo aqui comigo, tá bom? Eu gosto que vocês aprendam também e não fiquem somente dependendo da nossa recomendação, tá? Show, né? É sempre bom a gente falar isso, alinhando. E agora eu vou passar para a minha tela. Vou dar um compartilhar aqui, que o show vai começar. Vamos lá, galera. Então, lá. Então, eu estou aqui com a minha plataforma gráfica. Vocês estão vendo aqui a lupa 3. Chama muita atenção, porque no mês de março está fechando com alta de 187. Não estou vendo errado, não. É 187%. Inclusive, ela chegou a subir 349. Recuou, tá? Isso aqui é só passado. Não quero que vocês... Como é que eu posso dizer? Não quero que vocês falem Ah, eu vou comprar, porque olha, subiu. 187. Galera, subiu. Não quer dizer que vai subir mais, tá? Só um alinhamento aqui de conhecimento, porque às vezes a gente fica muito eufórico. A pessoa física, ela tem essa... Ela adora ver papéis que subiram demais e caíram demais. E eu não sou diferente. Eu comecei na bolsa vendo o papel que mais subia, acreditando que ele ia continuar subindo. E o papel que eu comecei foi esse aqui, ó. Kepler-Weber, tinha Varig, ó. Tá vendo esse gráfico maluco aqui? Lá de trás, ele estava subindo 600%, 700%. Enfim, depois despencou 95%, 97%. E aí foi um show de horror, tá? Aí, meus amigos. Vamos lá, né? Tivemos outro movimento aqui da Atom 3, hoje. Que subiu também bastante, ó. Hoje, só hoje, subiu 150%. Foi o destaque. 130, está fechando agora. A 8,84. Saiu de 3 e pouco, foi lá para os 8 reais. Engraçado que quando ele rompeu essa região aqui dos 4,70, já fazia 5 anos que ele estava tentando romper. Foi um petardo aí, ó. Uma explosão subiu rapidinho. Foi uma porrada para cima aí, bem rápido. Em poucas horas, ela já subiu mais de 100%, né? E é isso. O mercado de ações é sempre assim. Sempre vai ter algumas operações que acabam rodando, dando essas porradas para nós, tá? Difícil, lógico, né? A Atom seria muito difícil você pegar aqui embaixo. Caso você tivesse uma informação privilegiada ou lesse bem o fluxo aqui, daria para tentar se antecipar. E aí, meus amigos, eu vou passar aqui para a minha tela, vou passar agora para a planilha, para nós fazermos a contabilidade das operações. Deixa eu ver, deixa eu ver se está tudo bem, tá, né? Vocês estão me vendo. Davi, está por aí, não? Sim, estou por aqui, está tudo certo, tudo certo. Certo, né? Então, tá, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir minha canetinha aqui, que eu esqueci de pegar, sem ela não sou nada. Vamos pegar a minha caneta. Point of Fix. Quem quiser baixar, vai lá no Google. Point of Fix, tá? Não é point, é ponto mesmo. Point of Fix. Essa canetinha, Point of Fix, beleza? Pode traduzir ela também para o português. Tem um patch lá que você baixa. É só colocar Point of Fix no Google, você já vai para o site. Ele é alemão, é meio doido mesmo. Se você não souber alemão, eu te entendo, né? É difícil, mas está aí. Está o aplicativo de canetinha que facilita para a gente ver. Então, pessoal, semana 9 foi semana passada, encerrou hoje. Nós tivemos sempre cinco ativos. BRAP, ABC, WEG, BRMOS e Positivo, tá? Data de entrada foi... Como a gente... Tem uma questão. Como a gente manteve algumas entradas da vez passada, foram três que a gente manteve. Então, o preço de entrada, ele não é... A data de entrada, ele não é exatamente o dia 25, como foram esses últimos dois, tá? Ah, Milton, não entendi. Bulhufas que falou. Galera, quando a gente mantém o ativo de uma semana para outra, a gente não tem o preço de entrada no dia que a gente está falando com vocês, porque a gente está carregando a operação. Então, é isso. Não tem segredo. Então, a BRAP, a gente vinha carregando desde o dia 3 do 2. A ABC, a gente vinha carregando desde o dia 10 do 3. E a WEG, desde o dia 10 do 3. A BRMOS e a Positivo, a gente deu a operação nova na semana passada, que foi do dia 25 ao dia 31. Foram duas operações da venda, tá? A entrada está tudo aqui, a saída está tudo aqui, ó. Quem quiser essa planilha, fale com a gente aí depois no atendimento, tá bom? E aí, quanto foi o bendito resultado, né? Está todo mundo querendo saber o quê? Quanto deu de lucro? E está aqui, ó, o resultado apurado, né? De cada operação. E depois o somatório. Somatório é esse aqui, ó. 19,57. Se a gente dividir 19,57 por 5, que foram 5 operações, teria dado 3,91. Tá bom? Esse seria o lucro médio da semana, dessa carteira, como se fosse a carteira aqui de 5 ações. A Positivo foi a que mais tivemos lucro, Foi 12,79. E a BRAP 4 a gente encerrou com 8,19. Perdemos em duas operações. Veja, nós perdemos aqui, ó. BRMOS e a BCB4. Perdemos nela. Está aqui, ó. 1,39 e depois 3,96. E as outras três a gente encerrou. Se for falar em estatística de acerto, seria 3 acertos para 5, seria 66%, concorda? Não, 60%. 60% de acerto. Mas em retorno, que é isso que importa no final das contas, retorno de dinheiro no bolso, 3,91. Enquanto que o nosso amigo IBOV fechou com 1,67. Então, se a gente tivesse... Pô, Tamilto, tá? Compara com o IBOV, né? Que é o nosso... Vamos dizer, o nosso benchmark ou índice de referência. É ele que a gente busca bater todos os meses, toda semana. Todas as indústrias de fundo de investimento, carteiras recomendadas, sempre buscam bater o IBOV, tá? O IBOV bateu 1,67. Por que que bate o IBOV? Porque ele é a carteira composta pelas grandes empresas da Bolsa, é o que o William Bonner vai falar para vocês à noite, ó, a Bolsa subiu 2%, tá falando do IBOV. São um conjunto de 70 e poucas ações, cada trimestre, se não me engano, cada semestre, tem que lembrar, mas é cada período, eles modificam para mais ou para menos, baseado em alguns critérios. Lá no site da B3 tem todas as informações, todas as ações também que compõem, e é ele que a gente busca bater, porque senão não faria sentido você se arriscar em outros investimentos da Bolsa fora o IBOV, né? Tem uma premissa dessa. Show de bola? Beleza? E agora, galera, agora se preparem, tá? E agora vem o trunfo aí, a gente gosta de ensinar vocês a pescarem, e também em alguns momentos a gente dá o peixe. O que é dar o peixe? É falar quais operações que a gente quer recomendar para a próxima semana. Lembre-se, você pode comer esse peixe? Pode, mas é bom você também saber pescar e saber usufruir dele, para que esse peixe não seja uma sardinha cheia de espinho. Então, procura tirar todos os espinhos dessa sardinha. Como? Conhecimento. Conhecimento vai te dar as melhores munições. É sempre o melhor investimento, é o conhecimento. Aquela famosa frase não é clichê. Beleza, então vou baixar mais um pouquinho, ó. Tá? Se vocês tiverem dúvida aí, pode ir mandando também no chat. Beleza? E olha só, a primeira operação, eu já dei spoiler aqui, ó. Se vocês estão entendendo o racional desse programa, tá vendo aqui o status, ó, manteve? Qual que a gente manteve? WEG 3, tá bom? Então, a primeira ação que a gente vai recomendar para a próxima semana, que é a semana 10, que vai do dia 1 do 4 ao dia 7 do 4, é a nossa querida WEG, tá? A WEG, pessoal, ela está com o status manteve dessa semana que se encerrou. Então, já coloque aí no caderninho de vocês, no home broker, na plataforma, né? Ou fale com o agente autônomo de vocês. Vocês usarem, tem que usar e abusar mesmo do serviço do agente autônomo. Vocês pagam por ele, tá? Todo mundo que tem um agente autônomo, o agente autônomo recebe da corretora. Você não paga para ele, mas ele recebe da corretora. Obviamente que ele tem que valorar esse serviço. Então, use e abuse. Chega lá para o Marcelo da Profit, para o Cachatore, né? Ô, Marcelo, eu quero seguir a carteira lá do Quarta de Mercado. Boleta para mim aí que eu aceito. Ele vai mandar um push para você no seu celular ou no zap, enfim. E aí ele vai boletar para você não ter o seu trabalho de entrar no home broker. Ou caso você tenha esse interesse, né? Faça você mesmo, enfim. Isso fica a seu critério. Você que decide o que for mais conveniente para você, beleza? Ó, VEG3 já está aqui, a compra. O que a gente vê para ela? Rapidamente aqui, ó. Vamos lá, ó. VEG3, gráfico diário, gráfico diário. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu ver aqui o feedback. A nossa amiga, ok, beleza. Show, né? Temos uma linha aqui de suporte, ó. Na casa dos R$69,90. R$70,00 aqui, né? R$70,00. O ativo deu uma descansada. Ó, ele caiu. Certo? Já está descansando aqui o mês de março todo. Isso aqui não se percam, tá? VEG3. Já faz aí seus 20 dias que ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. A gente pode interpretar esse movimento aqui como uma possível acumulação de ordens, né? Ordens passivas. O grande investidor está descansando para depois dar uma nova, um novo spike para cima. Enfim, pode-se falar que é um retângulo? Dá para falar também. Baseado nesse cenário aqui, ó. Bate para cima, joga para baixo. Dá para dizer que é retângulo? Também dá. Você pode interpretar dessa maneira, beleza? Não tem, nossa, 100% de certeza. Não. Análise técnica, pessoal, acaba sendo uma arte. Sendo uma arte, em alguns momentos, tem gente que vai falar assim, galera, não, isso aqui é venda. Não, isso aqui é compra. Por isso que o mercado vai e volta. Alguns perdem, outros ganham. Não é uma renda fixa. Se todo mundo tivesse uma opinião unânime, é só para cima ou só para baixo. Mas não é bem assim. Então, por isso que é renda variável. A gente sempre insiste em dizer que é variável. O nome já diz, varia, beleza? Então, WEG 3, primeira ação. E olha só o nome da segunda, hein? Olha o nome da segunda. Estou aqui já mostrando, ó. Número 2. Estão enxergando? DEPAC 11, banco BTG Pactual, tá? E o preço de entrada dela, ó. Está vendo aqui? A abertura de amanhã, dia 1º do 4. A data de entrada da WEG, como a gente já manteve ela lá de trás, então a data de entrada está para trás, DEG 3. Então, não se percam, tá? Porque às vezes, pô, estou chegando hoje, Amil. Nunca assisti nenhuma aula. Galera, está tudo gravado lá também para vocês assistirem, caso vocês queiram. Mas a ideia aqui é manter algumas operações e entrar em novas. Não tem nenhum segredo. Então, a segunda operação, banco BTG, também na compra. O preço de entrada, veja que eu não coloquei. Porque vai ser o preço de abertura de amanhã. Desde que ele não abra muito abaixo do preço de entrada. Vamos lá. Vamos pôr aqui o gráfico para ficar mais claro. Senão, eu fico só imaginando. O BEPAC 11, a gente vê para ela uma tendência bonita de alta, tá? Uma vez, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Acreditamos que vem um novo movimento autista. Parece um pivô de alta, inclusive. Se a gente for falar em fundamentos, quem é do mercado está vendo um movimento bem forte de aquisição de joint ventures e fusão. Fusão não, né? Aquisição. Não é nem fusão, não. É aquisição de grandes corretoras, grandes players do mercado. Então, assim, ninguém faz esse movimento. Se não tiver dinheiro em caixa, se tiver sólido o crescimento. Então, BTG Pactual, segundo ativo, na compra, beleza? BTG na compra. BEPAC 11 é o código. Agora, vamos falar do terceiro. Terceiro, vou descer uma pouquinho aqui. Não quero dar spoiler, mas já acabei mostrando. Fazer o quê, né? Não deu para mostrar. Aí, beleza. Terceiro ativo, pessoal. Magazine Luiza. Nossa, mas não está esticado? Tem muita gente que está com medo da Magazine Luiza estar esticada. Pode ser? Se vocês olharem os indicadores fundamentalistas, ela está, sei lá, umas 20, 30 vezes acima do que, de fato, poderia valer. Mas aqui, a gente vai fazer um swing trade. Nosso swing trade vem depois... Ele é comprado, tá? Ele vem depois de uma queda bem relevante. Olha quanto ele chegou a cair aqui. É 25, desde lá do topo. Então, você tem um top... Como é que chama? Um bottom front top? Tipo, um fundo depois de um topo. É um termo técnico aí que eu estou tendo a lembrar. Mas entenda que lá do topo nós temos 30%. Não quer dizer tanta coisa, tá? Nós estamos balizando aqui para comprar. O quê? Depois de ter caído, merece um respiro. Esse respiro, que seria uma alta, ele vem de um fator técnico. Qual técnico, tá? Aqui eu estou ensinando a pescar agora. Veja a sequência de máximas cada vez menores. A máxima. Vem caindo, caindo, caindo. Num belo momento, nessa linha branca, ele forma um padrão chamado engolfo de alta. Engolfo de alta. Eu quero que vocês também façam a lição de casa, pessoal. Entra no site da Folio. Vai lá no Materiais Gratuitos. E baixe o e-book de Candlestick, tá bom? Vem aqui, ó. Folio.com.br. Materiais Gratuitos. Aqui, ó. Candlestick. Tá bom? Beleza? Não tem segredo. Folio.com.br. Peraí, peraí. Aqui, ó. Folio.com.br. Você vai começar a entender melhor sobre os sinais de Candlestick. Não tem segredo, beleza? Fez um sinal de Candlestick. Para nós, vale a pena tomar o risco. No sentido... Por que vale a pena tomar o risco? O que é tomar o risco? Você tem uma operação com stop loss curto, um alvo possível, um alvo longo. Você tem uma relação de risco retorno. Tipo, o que é uma relação de risco retorno? É quanto você está disposto a ganhar em relação a quanto você está disposto a perder. Se você dividir o quanto você ganha pelo que você perde, você tem uma relação aí de pelo menos 2 para 1. Então, mesmo que você seja um trader médio e acerte 50, 40% das vezes, mas com ótima relação de risco retorno, ganhando mais do que perde, você tem no frigir dos ovos aí, numa estatística de mil trades, vamos pegar aí, você vai ser vencedor no mercado financeiro, beleza? Essa é a ideia. Então, vale a pena tomar o risco, temos alguns fatores técnicos, temos relação de risco retorno e é isso. Basicamente, vamos comprar na Magazine Luiza, esperamos novas altas para ela, tá? É isso que a gente quer ver. Óbvio que a gente não tem certeza, por isso que a gente utiliza o nosso stop loss, que é a arma que vai salvar o stop loss, galera. Deixa eu até comentar aqui, tem algumas que eu acabo deixando fora, ó. O stop loss está aqui na casa dos R$19,30, tá bom? Stop loss montadinho, tá? A gente vai perder quanto? 5%. 5% da operação, se caso, der stop loss. A quarta, a quarta operação agora, vamos lá, é BIF3. Aqui, pessoal, a gente muda um pouco o racional, não é comprado daí, tá? A gente vai ganhar com a queda. Então, se subir, a gente perde, se cair, a gente ganha. BIF3, a gente viu uma linha de resistência em 10,60. Vimos também essa linha roxa, que é a média de 200, passando agora mesmo. Perdeu a mínima do Kendo. Queremos que ela faça uma pernada de baixo, assim como ela fez na vez anterior. Hamilton, você tem certeza absoluta? Você coloca a sua mão no fogo? Não, ninguém vai pôr a mão no fogo. Mas você pode ter certeza de uma coisa. É raríssimo vocês verem um profissional do mercado financeiro falando da forma que eu falo. Faça isso, eu recomendo isso. Tudo vai falar o quê? Galera, você tem 5 fatores positivos, 5 fatores negativos, se vira nos 30, você que decide. Aqui, eu tô falando que eu me posiciono na venda, tá? Já digo pra você, tem stop loss. Porque eu não vou vender minha casa, não vou meter aqui 10 milhões nessa operação. Então, você tem que ter essa ideia, né? Vai dar lucro? A probabilidade que tenha lucro é ótimo. Mas se não der, a gente vai sair com prejuízo e já tá montado aqui, acima de 10,60. É o prejuízo da operação, beleza? Isso aqui é um short, é uma operação pra ganhar com a queda. Não é o long, que é a operação de compra, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de short, né? Lembra da GameStop? Aquela ação da americana, que houve um short squeeze, um esmagamento dos vendedores. Quem não lembra aí, quem começou agora no mercado, talvez não lembra, mas tem bastante história aí. A operação de short squeeze nada mais é do que zeragem das operações compradas, desculpa, das operações vendidas. Quem tava vendido tomou um esmagado, foi esmagado, tá bom? E agora, a gente vai falar do quinto papel, que é a BEPAM, Banco Panamericano. Banco Panamericano é compra, temos uma linha branca aqui que é o suporte. Tá bem azeitada também a operação, vem de uma queda. Então, a gente acredita que ela vai dar mais uma pernada de alta, tá? Estamos também tomando risco nessa ideia. Vai pelo menos bater lá. Se cair, a gente toma o stop loss, faz parte do jogo. Show? Então, esses foram os cinco papéis de presente aí pra vocês. Qual é o preço que você paga? A sua dedicação de estar aqui com a gente, de você mandar pros seus amigos, pelo menos, uns três grupos de zap, compartilhar com uns dez amigos no privado, ajudar a gente a crescer. Esse programa também, se inscrever no canal, enfim. É esse o preço, beleza? É isso aí, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Deixa o comentário embaixo do vídeo. Gostou, não gostou? Cara, pode deixar qualquer crítica lá pra nós. É sempre excelente. Show? Então, me despeço. Deixa eu pôr aqui minha câmera pra dar um tchau decente aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima. Tchau, tchau.